Música Roadshow Samsung Tech Queen America para o lançamento mais esperado do ano A linha WiseNet Lite 2015 E para um lançamento como esse, precisa de um evento à altura E é o que está tendo aqui hoje Confira agora Música Música Viu quanta coisa rolou no lançamento mais esperado do ano Da Samsung Tech Queen America, né? Aí quando a gente vê um evento como esse, a gente acha que aconteceu do nada Imagina, por trás está aqui, ele, Edson Santos e toda a equipe de marketing Hoje foi um sucesso, quantas pessoas teve por aqui? Mais de 130 pessoas estiveram conosco aqui hoje Caramba E chegou ao público da maneira que você queria? Eu vi o pessoal tirando muitas dúvidas também, né? Com certeza, falamos com vários distribuidores, integradores, revendas Tudo com um único objetivo, levar a informação e também mostrar toda a qualidade e alta tecnologia da marca Samsung Tech Queen Para você que quer participar de um evento como esse, de lançamento, tirar suas dúvidas também É só acessar www.vocêacamera.com.br, não é isso? Exatamente, e fazer sua inscrição Vai ser sempre um prazer recebê-los em nosso evento E aí, nosso evento Tchau, tchau.